Quem é que está muito feliz aí hoje? Nós vamos sair mais felizes do que quando chegamos aqui para a convenção. Eu quero hoje falar sobre o Espírito Santo na multiplicação de células e igrejas. Nós ouvimos aqui o pastor Elton Quirino, conheço a igreja do pastor Elton há muito tempo lá em Catalã, trabalho para o tamanho da cidade, muito maior do que qualquer expectativa. Por isso que sempre eu tenho dito, funciona. E o meu versículo de hoje, talvez você nunca tenha ouvido ler ou mencionar esse versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aliás, não tem invenção na Bíblia, a não ser que a gente queira pregar algo antibíblico. A Bíblia é uma só. Então este versículo, inclusive, todos nós sabemos que é o nosso lema da igreja do Evangelho Quadrangular, desde quando ela foi fundada oficialmente com esse nome, em 1951. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ontem. Vamos falar do ontem. Eu vou gastar aí, eu até vou botar um cronômetro aqui, que eu não quero furar mais de cinco minutos do tempo. A Soraya furou dois e meio, acho que eu tenho esse crédito também. Pois bem, a igreja de ontem. Eu posso dizer que eu, com mais uma meia dúzia de pastores que ainda estão vivos, a sorte é que eu comecei muito novo. Eu faço parte da ligação do começo com hoje. Primeira vez que eu entrei numa tenda de Jesus, que ninguém sabia o que era, lá em Lins, foi em 1954. Eu tinha dez anos. Depois eu me converti em 61, lá numa cidadezinha, gitulina, visão da abertura daquela igreja, pastor Jesus Emílio Vasque Ramos. O Emílio Vasque, cofundador da igreja, junto com o Haroldo Williams. Por que eu estou falando isso? Como é que o Haroldo, o Emílio Vasque, foi perder tempo de abrir uma igreja em gitulina, onde a cidade estava acabando. Houve lá a erradicação dos cafezais, e a população de gitulina, de 21 mil habitantes, em cinco anos baixou para dez. Todo mundo embora para São Paulo, Campinas, etc. E ele abriu lá a tenda de Jesus, só que era num salão. E lá eu me converti, e da nossa juventude, olha que coisa espetacular, da nossa juventude, dos dezesseis jovens, tornaram-se pastor da igreja quadrangular. Mauro Damásio, Maurício Damásio, Dorotinho Damásio, Josué Benzo, o Vitoriano Sabino de Faria, o Moisés Sabino de Faria, e uma menina que foi batizada com o Espírito Santo, quando eu fui, o Mauro, e mais duas pessoas. Aquela menina tinha oito anos, nunca mais a tinha visto. Há poucos dias o irmão dele foi lá em Brasília, no gabinete, ele é vereador. Eu disse, e a tua irmã Conceição? É pastora de uma igreja, Assembleia de Deus, ali perto da capital. Daqueles 14, 15 jovens e adolescentes, oito pastores, saindo de onde? De Gitolina. A igreja é milagre. Enquanto nós pregamos o Evangelho, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se nós nos desviarmos, Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O dia que nós fomos daqui para o céu, Ele continuará para aqueles que ficarem aqui, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Passam as pessoas. Jesus continua. A igreja continua. Irmãos, a fé é loucura. Parece que está escrito na Bíblia isso, não está? A fé é uma loucura para aqueles que não conseguem crer. E esta igreja, ela nasceu de uma série de loucuras. Por exemplo, eu sei que os gaúchos fazem parte dessa convenção aqui. Vocês não sabem, muitos aqui, a maioria não sabe quem fundou a igreja no Rio Grande do Sul. Emílio Endres, que a gente chamava ele de Emílio Endres. O Emílio Endres, ele não era. Estou falando medicamente, medicinamente, cientificamente. Ele não era bom da cabeça. Ele sofria de esquizofrenia e paranoia. Tanto é que, os últimos dias da vida dele, ele passou num sanatório em Joinville. Ele era daqui. Pois bem, converteu-se lá na tenda, quando o Haroldo abriu a tenda em São Paulo, ficou morando na tenda como vigia, e dali ele saiu como pastor. E ele, quem abriu a igreja em Passo Fundo, lá na praça, com a gaitinha, ele tocava uma gaitinha daquela que tem três, quatro, bem na pequenininha, que a pessoa nem enxerga. Lá na praça de Passo Fundo, ele começou a tocar a gaitinha dele, reuniu lá umas pessoas. Naquele dia, ele ganhou o terreno, onde nós temos uma igreja na Vila Luísa, que era a primeira e única de Passo Fundo. E hoje nós temos lá uma grande obra. De lá, ele foi para Iraí, e eram as duas igrejas que tinham no Rio Grande, abertas pelo Emílio Mendes. Nós temos aqui, deve estar aqui, estou vendo ele, um líder exponencial da igreja, maravilhoso. Quando eu vim para Santa Catarina, em 65, eu estou falando de célula, de multiplicação e do Espírito Santo. O que é que a gente sonhava naquele tempo? Ninguém sonhava nada, a gente ia. Eu vim para Santa Catarina, tinha só a primeira igrejinha de Joinville, um templo pequenininho, o pastor Deméter era o pastor, a segunda estava em construção, que era a congregação, e a terceira, no Boa Vista, o Darcy Tobler, também uma congregaçãozinha. Nós ajudamos a abrir, abrimos Jaraguá do Sul, Rio do Sul, São Francisco do Sul, Laguna, Tubarão, Criciúma, Lages, Joaçaba, e eu trouxe três rapazes. Fui na convenção de 66, quase que o Mário veio também, lembra disso. Mas ele não pôde, ele foi ajudar o Marrafon. E veio para cá comigo, Romildo de Oliveira, Disseu Miranda, Osni Valverde. O Disseu ajudou a abrir Criciúma, o Osni trabalhou em vários lugares, abriu o Morro da Fumaça, em Floripa. Nós abrimos Laguna, Tubarão, São Francisco. Bom, e o Romildo? Nos ajudou em todas. Aí, depois que eu fui embora, para o Mato Grosso, o Romildo foi abrir uma igreja, e outra. Não era muito bom da cabeça também. Não era. A fé é loucura. Gente, a fé é loucura. O Romildo fazia coisa que você não, você estava junto, você ficava até com vergonha, saía de pé. Está aqui um pastor que trabalhou com o Romildo, Paulo Guilherme, e um dia o Paulo Guilherme falou, pastor, aquele homem é louco. Eu nunca vi uma fé daquele tamanho. Verdade, Paulo? Exatamente. O Romildo foi para Criciúma, desculpe, Chapecó. E começou lá uma igreja, um trabalho, cura divina. E ele era homem de milagres. Um dia, foram chamar o Romildo para orar para uma jovem senhora que estava morrendo de câncer, gerando o mal em vida. Ele entra naquela casa. O marido daquela mulher tinha cinco tios padres, família carola, católica, daqueles que como se dizia antigamente, comedor de hóstia. Mas a mulher está morrendo. Deixa, não importa quem, se é pastor, se é macumbeiro, a pessoa que está em desespero, procura o que aparece. E o Romildo orou. E aquela senhora foi curada. E o marido se converteu. Quem é o marido dela? Para Isoto. Ela está viva até hoje. Isto é a loucura da pregação do evangelho. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Não esqueça isso. Mato Grosso. Eu fui dar uma ajuda lá em Mato Grosso, a pedido do reverendo Tavares. Era um Mato Grosso só. Fiquei um mês, no mês de setembro de sessenta e três. Por que que eu fiquei um mês na Equidauana? Porque o Paulo Portes e o João Portes, dos reis, dois irmãos, o Paulo era o pastor de Equidauana. Foram abrir a igreja em Corumbá. Quantas igrejas nós tínhamos nos dois Mato Grosso, que agora são dois? Aqui é Cuiabá. Cuiabá, que estava recém-aberta, Aquidauana, Corumbá, Niwak, Vila Fátima, que hoje é de Vila Brasil, que é Fátima do Sul, Itaporã e Dourados. Era tudo que tinha seis, sete cidades dos dois estados hoje com a Quadrangular. Hoje a igreja cresceu. E assim foi acontecendo, meus irmãos. A convenção de 63 que foi a primeira que eu participei, a primeira que o pastor Fóckner dirigiu como presidente, ele que foi empoçado numa convenção extraordinária em 62, numa época que nós corremos risco de acabar. Muita gente não sabe disso. Quase que a Quadrangular se uniu a uma outra igreja que naquela época parecia que era toda poderosa e hoje ela é uma igreja abençoada, mas não se compara. Foi para aquela igreja o secretário executivo que era a maior autoridade da igreja naquela época. Ele se mudou para lá. O vice-presidente da igreja foi embora. O presidente tinha se trocado. Então do antigo conselho sobraram dois. Isaé Presto do Amaral Orlando Galzo. E aí foi colocado o Lauro de Castro e chamaram o Tavares para ser o secretário executivo interino e aqueles dois homens Faulkner e Tavares eles andaram em todas as igrejas do Brasil que eram cento e dez cento e dez chamando a gente para conversar e dizendo nós somos uma grande igreja nós somos uma igreja internacional lembra disso pastor Mário nós somos uma grande igreja e olha olha o que o Tavares me disse lá em Paraguaçu Paulista num quarto de uma pensãozinha que eu morava sessenta e três como Josué que nós quadrangular um aquele tempo não tinha shopping né um grande supermercado vai querer se aliar a um botequinho lá um mercadinho de esquina nós somos internacionais mas olha gente se juntasse toda quadrangular daquela época não dava o povo que aquele líder para qual eles queriam levar a igreja reunia nas reuniões dele não vou dizer nome por respeito era um grande líder e também não tinha culpa do pessoal querer ir embora com ele e a igreja venceu passamos aquela luta então a igreja do evangelho quadrangular ela tem história mas eu quero hoje então falar eu falei do ontem né Jesus é o mesmo ontem olha Jesus fez tanto milagre para essa igreja chegar onde chegou levantou um grupo de obreiros eu falei do Rio Grande do Sul tinha duas obras lá depois o Naum Soares pegou uma tenda lá em Joinville com o pastor Demetro abriu a terceira cidade Caxias do Sul depois o Mário foi lá para a Uruguaiana e o Luiz Carlos Pinto e o Belmar Tavares e o Belmar Clarindo e o Zé do Bumbo e o irmão dele e a igreja começou ganhar o Rio Grande do Sul Santa Catarina o ruído com a equipe dele no norte e depois o Parisotto com os novos obreiros aqui no outro extremo oeste do estado e me disse ontem o Parisotto que só faltam três municípios para zerar o estado de Santa Catarina em abertura de obras faça isso este ano Parisotto porque a igreja tem que continuar avançando eu não consigo entender como é que nós ainda não estamos nos 5.500 e poucos municípios do Brasil está acontecendo ou deixando de acontecer algo nós já tínhamos que estar nestes mais de 60 anos em todos os municípios do Brasil porque antigamente não podia reclamar não tinha não tinha obreiro hoje nós eu nem sei quantos ITQs temos no Brasil lá no Pará tem mais de 30 que dê os obreiros que estamos formando nós estamos formando obreiros ou estamos formando gente que pensa que o ministério é profissão aquilo que eu já ouvi aqui duas vezes nessa convenção eu quero uma igreja grande deixa eu perguntar aqui quantos que estão aqui gostariam de ter querem ter uma igreja com mil membros ou mais eu quero levanta a mão aí quem é que crê que Jesus vai te dar uma igreja com mil membros ou mais levanta a mão não Jesus não vai dar coisa nenhuma esquece esquece esse negócio é muito fácil a gente viver de palavras de efeito irmão por favor não embarca nesse negócio eu vou profetizar que vai vai acontecer isso na sua vida não vai não se você não quiser não vai só acontece aquilo que você crê e o que você crê é aquilo que só você enxerga é loucura não está aqui nessa convenção o pastor da terceira maior igreja nossa do Pará por algumas razões a esposa dele assumiu lá uma secretaria no governo e ele está cuidando da saúde pastor Pedro Davares tem uma igreja com mais de 3 mil membros em Anandeua um dia o pastor Pedro chegou para falar comigo e ele trouxe um monte de documento e planta e mais não sei o que eu não sou de muita conversa não e ele me falou de um local eu até pensei que era uma praça que estavam vendendo um galpão enorme e a igreja dele arrecadava uns 14 mil e era 20 por mês a prestação além da entrada você sabe o que eu disse para ele pastor Pedro estou contigo agora minha incredulidade não atrapalha em nada a sua fé e a fé tem que ser tua e não minha não adianta eu querer acreditar por você ou duvidar de você se o Espírito Santo colocou uma palavra uma visão dentro do seu coração é você e o Espírito Santo e mais ninguém não tem outro eu disse lá pregando há poucos dias no Pará num evento que nós fizemos de célula com mais de 7 mil estava lá o Guilherme estava lá o pastor de Anápolis o Washington Paulo Guilherme e outros eu disse que o seguinte do tamanho da visão que você e eu tivermos será um são que Deus vai nos dar Deus não dá canhão para caçador de passarinho para caçar passarinho espingardinha de pressão estilingue canhão é para destruir muralhas hoje já nem usam mais mas eu estou falando da guerra antiga não é? caçador de passarinho ele precisa dos 3 4 chumbim de pressão e uma espingardinha bem pequenininha agora para fazer proezas tem que estar com boa armadura e por isso que a Bíblia diz revestivos de toda armadura de Deus é o Espírito Santo que faz a obra eu prego o Evangelho há 58 anos vai fazer que eu fui obreiro credenciado com 17 anos de idade aquele tempo podia porque não era na convenção era o superintendente que dava credencial pra gente e o pastor João de Souza me chamou e me deu aquele papelzinho que eu nem sabia o que era depois aqui eu vou ver obreiro licenciado só que eu não sabia se eu estava de licença ou se eu tinha licença licenciado pois bem meus irmãos a gente ia por fé quando eu falei há pouco de tanta cidade de olha no meio dessas tantas cidades tem cidades enormes com 200 mil 300 mil 400 mil habitantes que não tem uma igreja do Evangelho quadrangular isso aqui é uma grande igreja ou alguém quer tá lá o lugar catalão 80 e poucos mil habitantes ao tamanho da igreja eu não gosto de falar de mim mas eu tenho uma equipe de pessoas no Pará que eu considero homens e mulheres loucos por Jesus loucos pela igreja vou dar aqui alguns números nem sei se estão aqui todos porque a distância é muito grande daqui lá mais de 4 mil quilômetros mas por exemplo eu tô mandando pedir pro conselho uma anomalia a criação de um campo missionário em duas cidades vai ficar ligado as duas só tem aquelas duas ali perto ponta de pedras no Pará tem 25 mil habitantes e Santa Cruz do Arari que deve ter uns 18 a 20 mil estourando como é que você vai criar um campo missionário pra 65 mil habitantes primeiro que é longe tem o interior mas espera um pouquinho você sabe quantas igrejas quadrangulares tem nessa cidade chamada ponta de pedras com 25 mil habitantes só 45 igrejas do evangelho quadrangular é uma pastora uma pastora que era nisso eu quero abrir os olhos e o entendimento dos superintendentes e pastores ela era pastora de uma congregação só que a congregação tornou-se maior do que a igreja mãe e o pastor não queria liberar e eu fiquei sabendo que o marido dela pra aquela região ele é um homem bem de vida tinha um bom barco que eles já estavam pensando se não liberasse pra ser igreja eles iam mudar de igreja eu chamei o pastor e disse pastor eu vou te honrar mas você vai fazer uma coisa eu como superintendente não posso tomar uma congregação sua e nunca farei isso a honra vai ser sua chama a pastora marca o dia e vai lá e libera como obra nova como igreja ela já abriu vinte e quatro obras depois que a igreja dela foi liberada e aquela que era a primeira igreja abriu umas duas ou três libera não tem fronteiras nós temos que romper as fronteiras eu tenho dezenove congregações da igreja da pedreira no município de Ananindeua onde já tem trezentas e cinquenta obras e nove regiões e agora eu vou criar lá a décima com as minhas congregações isso é profanação pastor isso é pecado grave invadir o campo dos outros meu irmão o campo é o mundo o campo é o mundo onde tiver uma alma precisando ser salva então nós vamos restringir porque tem um pastor ali perto que não tem visão e nós vamos deixar nós podemos restringir a entrada de uma outra igreja de um outro ministério lá no Pará não tem fronteiras não tem fronteiras qualquer pastor pode abrir obra na minha região e já tem umas seis ou setas que abriram lá coisa boa estão me ajudando nós temos um lugar que tem mais igreja quadrangular para o povo para o habitante não é Ponta de Pedras é Bujaru 25 mil habitantes e o pastor só tem um braço já pensou se ele tivesse dois 54 igrejas quadrangulares em 25 mil habitantes mais de uma igreja para cada 500 habitantes mas como é que é isso pastor onde é que estão essas igrejas estão lá lá numa vilinha do interior lá na beira do rio você anda três dois quilômetros tem mais umas três no meio na cidade que tem uns dez mil habitantes tem seis é o Espírito Santo que multiplica hoje é o dia das células gente nós tivemos uma luta e teve uma convenção que já tinha uma comissão estabelecida para acabar com essa palavra célula na igreja quadrangular e nisso eu tenho que agradecer a visão do pastor Mário que ele me chamou me deu uma palavra naquela reunião de superintendentes e naquele dia ele disse olha quem quiser fazer faz quem não quiser não faz eu acho que aqueles que estão fazendo estão bem melhor do que aqueles que não estão fazendo porque tem uma coisa gente o que é célula esquece o nome célula é grupo é um grupo missionário fracionado é um grupo missionário ou sejam grupos de pessoas da igreja que não seriam um presidente de um grupo missionário que não seriam um pastor talvez quem sabe e que de repente você começa usar aquela pessoa e vou dizer mais é surpreendente é da onde você nem espera que acontece levantar pessoas para nos ensinar eu tenho um irmão olha aí tem gente já aposentado com 50 anos eu estou cansado do ministério aí o cara ainda fica no ministério porque tem as benesses mas já não está trabalhando há muito tempo porque ele está cansado eu tinha um pastor que parece que já faleceu e ele chegava na casa do irmão do irmão oito e meia da manhã nove horas ele sentava se jogava ali no sofá e dizia irmã do céu estou tão cansado ninguém se cansa de fazer coisa boa não gente ninguém se cansa alguém se cansa de fazer o que é bom não alguém se cansa de ganhar dinheiro alguém se cansa a pessoa o jovem que está namorando de namorado está perto da namorada dele alguém se cansa de prosperar de trabalhar no reino o senhor renova nossas forças pois bem o que eu tenho visto vai ser levado agora a obreiro credenciado na convenção do mês do meio do ano agora acho que agosto setembro em Belém do Pará um irmão que ele vai ser levado a obreiro credenciado com 89 anos de idade mas pastor está no pé na cova olha aquele irmão ele é supervisor de nove células as nove células dele são as mais organizadas e outra ele é aquele cara que é atleta não é barrigudo não é gordo nada contra os gordos só que o gordo cada centímetro a mais aqui na cintura é um ano a menos não é? pensa nisso com muita seriedade aquele irmão com 88 anos que ele tem agora é um homem produtivo no reino de Deus mas quantos anos de vida ele vai ter gente as vezes numa semana tanta coisa boa pode acontecer pessoas que podem produzir numa semana o que outros não produziram durante uma vida o reino de Deus é dinâmico o reino de Deus não é esse negócio de um mais um são dois não pode ser um mais um zero se não trabalhar direito e um mais um pode virar mil é progressivo qual é a vantagem já que nós estamos falando hoje de célula o dia de hoje qual é a vantagem de célula aquele obreiro que você ia perder para uma outra denominação porque você não tinha lugar para ele o outro tem ele não era nada na nossa igreja de repente ele vira copastor numa outra ele não tinha nada aqui daqui a pouco se ele quiser ser pastor lá tem lugar por que perder por que não multiplicar por que não usar essa pessoa por que não fazer dela uma benção então a igreja em célula o homem e a mulher de Deus que tem fé e que tem visão é tremendo eu não sei se eu já contei aqui a história do João Aleluia o João Aleluia era um doido no bom sentido porque quem tem fé é louco e ele inventou uns negócios no Mato Grosso que ele também não adiantava aconselhar foi quando eu estive lá abrindo a igreja em Ponta Porã comecei a ouvir quem é que lembra do João Aleluia tem Mato Grosso esse aqui tem pois bem mas a irmã lembra dele na Bahia pois bem o João Aleluia ele inventou pisareis serpentes e escorpiões e ele para ele a cobra era Satanás antiga serpente ele não sabia ler então irmãos ele inventou um negócio lá que não tinha que tirar da cabeça dele onde ele achava uma cobra ele ia lá você sabe que a cobra não ataca ninguém mas se você pisar nela é automático pois ele começava pisando lá na pontinha do rabo ia caminhando em cima da cobra até chegar na cabeça e dizer aí Satanás tu está humilhada está morta aí eu vi porque a irmã Lourdes levantou a mão o Paulo Queiroz foi pastor numa igreja que o João Aleluia abriu na Bahia ele era baiano lá no Mato Grosso e um dia ele me falou pastor eu vou na Bahia abrir uma igreja você escuta muita coisa de animação por isso quando eu estava em Vitória da Conquista um dia eu escuto um grito de Aleluia lá no portão e eu falei para a pastora Marilene é o João Aleluia ele falou que vinha e danado veio mesmo chegou lá com a boroca o baiano o paulista o paraense chama de boroca uma sacola pendurada no ombro e conversou conversou ficou dois dias por lá e disse pastor eu estou indo abrir a igreja lá no Paiaiá minha terra prepara um pastor para batizar o povo e para ficar lá depois eu vou abrir e ele passou lá passou lá para o Feira Santana falou com o pastor Henrique foi lá para o interior abriu a igreja foi lá buscar o Henrique para batizar o povo vinte e nove almas das quais um se tornou pastor e quando ele voltou lá para a conquista pastor Henrique foi lá batizou assumiu vinte e nove pessoas adultas e o homem era analfabeto mesmo não é analfabeto só conhecia a Bíblia demais e ele eu não sabia da história ele foi dar um testemunho na minha igreja em conquista e ele disse o seguinte irmão vocês sabem como é que eu fiz para vir para cá era um homem pobre irmãos ele era carroceiro lá em Dourados Vila Fátima ali pertinho ele vendeu o burro vendeu o motor do carro dele vendeu o burro quanto custa hoje um burro de trabalho uns três mil e quinhentos três mil três mil e quinhentos para ir evangelizá-la na Bahia e quando ele deu o testemunho dele ele disse lá no púlpito da minha igreja Vitória da Conquista meus irmãos o meu burro rendeu vinte e nove almas salvas por Jesus Cristo são histórias tem gente que não quer investir nada 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 tem que quebrar o carro queimar fazer o holocausto semear para colher não cai do céu não fica orando Jesus me dá uma igreja grande senhor pode orar mas se você não for em frente Jesus já tem uma resposta que ele mandou dá para todo mundo que está orando pedindo uma igreja grande vai fazer vai ganhar almas vai evangelizar vai multiplicar forme células a célula não é nada fora de série outra coisa não embarque também nessa história que basta fazer célula e a igreja vai crescer não vai você tem que formar célula com visão aquele que não tem célula mas tem grupo de oração tem grupo familiar tem congregação está fazendo igual o apelido não importa não existe lei flexível teve um tempo que eu ouvi de alguém e eu nunca entendi aquilo não, não pode mudar nada não, não pode mudar a Bíblia aqui esta Bíblia é infalível está escrito está escrito ponto final está escrito na Bíblia eu tenho que acreditar e se colocar em prática vai funcionar agora João Aleluia vendeu o burro investiu está aqui o pastor Paulo Queiroz grande pastor grande evangelista nosso do Pará que morava na Bahia nosso filho na Feda de Conquista que foi lá ser pastor na igreja que o João Aleluia abriu na Bahia em três meses que ele ficou por lá analfabeto ele não nasceu analfabeto porque teve uma pessoa que falou que a mãe dele minha mãe nasceu analfabeto não, todos nós nascemos analfabeto só que o João Aleluia ainda era e morreu analfabeto mas conhecia a Bíblia como poucos sabe o que ele mandou fazer uma vez? pastor Mário ele mandou ele tinha uma camisa branca ele mandou bordar versículo da Bíblia encheu a camisa lá com a letra vermelha linha azul linha vermelha encheu a camisa de versículo da Bíblia aí um dia perguntaram para ele que é isso João? não eu estou me alimentando tanto da palavra que eu estou saindo pelos poros está aí então louvado seja Deus ele já está no céu mas ele deixou uma igreja plantada na Bahia quando muitos doutores de teologia de mais não sei o que nunca abriram uma congregação que ministério é este gente? eu não perguntei para o Davi me esqueci não tive tempo quantos municípios estão a igreja no Brasil Davi? tem uma noção? bom eu acho que não passam de 3 mil pelo que eu sei 3 mil e pouco nós temos 5 mil e 500 e poucos devem ter no Brasil mais de 2 mil municípios que não tem uma placa quadrangular e a pastora McPherson na visão que ela teve do evangelho quadrangular ela disse onde houver um povoado vai estar lá a bandeira do evangelho quadrangular e eu quero agora chegar num ponto cruciante cruciante o maior evangelista do século XX era um menino foi criado numa fazenda aos 14 anos ele foi batizado numa pequena congregação talvez de 30 40 pessoas congregação de fazenda não pode ter mais que isso e ali eu pergunto o dia que o pastor estava batizando aquele rapaz rapaz louro alto bonito será que o pastor podia imaginar que ele estava batizando o Billy Graham um homem que aos 80 anos de idade fez aos 90 anos fez a cruzada mundial gravou em Porto Rico e passamos aqui no Brasil vocês estão lembrados SBT e Abande por duas noites da semana horário nobre a cruzada evangelística do Billy Graham usando em cada país alguém importante que aceitou Jesus eu me lembro que no Brasil um deles foi o Cacá que deu o testemunho aquele moço se converteu numa igreja de fazenda rural gente você sabe aonde está a deficiência de nós não levarmos o evangelho em todo lugar primeiro se nós nos calarmos quem é que vai clamar as pedras se nós não formos outros vão e é lá daquele lugar ermo que alguém pode dizer pode sair de Nazaré alguma coisa que preste foi de Nazaré que saiu Jesus o rei dos reis e senhor dos senhores pode lá de Getulina que teve um tempo que a igreja quase fechou eu fui lá eu ia de lá cada ano e eu perguntava para minha mãe como é que está a igreja olha tem doze velhos era ela era a presidente da juventude com oitenta e dois anos não é doze velhos outro ano eu ia lá tem dez morreram dois aí chega um ano que eu cheguei lá esperando que tivesse acabado eu ia na igreja quando eu ia lá a igreja que eu me converti mas que tristeza irmãos como é que você vai fazer um culto com oito nove velhos os que batiam palma batiam assim mas Deus usa alguém para mim não servia chega lá um pastor não sei se ele está por aqui não sei onde ele está hoje Sérgio Aristimunho Sérginho trabalhou comigo no Pará depois aí eu chego lá esperando mais uma notícia ruim como é que está a igreja mãe não está cabendo o povo não está cabendo do povo agora daquela igreja eu já mencionei aqui Maurício Damasio Mauro Damasio Dorotia Vitoriano Sabino de Faria o irmão do Vitoriano Moisés eu essa menina que hoje é pastora da Assembleia de Deus aqui perto de São Paulo oito pastores só daquele primeiro momento daquela congregação que o Emílio Osvas abriu lá com o Santo Silva João de Sousa vocês sabem o que está acontecendo? tem pastor que acha que lugar pequeno não dá igreja eu fui conversar com o pastor da Assembleia de Deus há uns seis meses atrás em Afuá no Pará é o município dos trinta mil habitantes e ele é amigo da gente eu perguntei pra ele pastor quantas congregações vocês tem aqui no município do Afuá? trezentas 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 pastor a gente forma um campo com dez congregações e eu tenho trinta campos aqui nesse município Assembleia de Deus hoje no Pará deve ter umas onze mil congregações nós estamos com três mil e poucas nós avançamos nesse período mais do que eles porque estão lá há cento e poucos anos nós estamos há quarenta e cinco anos mas gente o campo é um mundo onde houver um povoado com vinte trinta quarenta casas se não quiser fazer uma igreja abre uma célula evangelize importa é que o evangelho seja pregado outra coisa como é que você vai treinar obreiro na sua igreja você não vai colocar o novo obreiro pra pregar domingo à noite na Santa Ceia hoje nós temos igrejas quadrangulares me perdoe se tem alguém fazendo isso aqui muda hoje igreja fazendo dois cultos por semana três no máximo tudo bem pode até ter três grandes cultos oficiais da igreja mas vamos botar os departamentos pra trabalhar vamos criar não quer chamar de célula chama de pequenos grupos não quer chamar de pequenos grupos chama de grupo de interesse o apelido não importa o importante é que tem que crescer tem que crescer a igreja de Jerusalém com toda aquela perseguição dizem os historiadores toda aquela perseguição que havia na igreja de Jerusalém ela em vinte anos tinha conseguido alcançar metade da cidade de Jerusalém quando Paulo está escrevendo sobre a igreja da Ásia ele diz e não deixando de vos anunciar atos vinte e vinte nenhuma verdade importante coisa alguma quer seja em público ou de casa em casa não importa como o evangelho tem que chegar a cada criatura das duas ruas ou eu não creio na bíblia e estou fazendo o ministério o status quo a maneira de viver não aprendi a fazer outra coisa então eu estou aqui porque tem um grupinho e o que eu vou dizer aqui não vou dizer nome nem lugar mas o pastor já faleceu eu fui visitar uma igreja que eu tinha aberto há muitos anos e que era grande e ele conversando comigo você sabe que todo pastor tem uma desculpa todo nem é muito raro pastor Mário pastor Guaraci membros do conselho Parisoto é muito difícil você encontrar alguém que possa bater no peito e dizer eu falhei muito difícil se o cara fizer isso ele já deixou de falhar ele já se reconciliou ele já está resolvido e aquele pastor ele me disse eu falei pastor como é que está a igreja uma igreja que eu tinha aberto construído o templo em oitenta e oito dias eu abri construído um templo de alvenaria que é o mesmo que está lá até hoje e já faz mais de cinquenta anos como é que está a igreja pastor tem duas respostas que eu vi uma delas o pastor foi mais honesto ainda foi aqui na região de Avaré o pastor disse para o superintendente na minha frente pastor eu vou falar posso falar a verdade posso a minha igreja está do jeito que o diabo gosta palavra do pastor então aí eu acho que ele já estava totalmente fora do contexto mas esse outro não ele disse pastor o seguinte não está boa está fraca mas tem uma coisa todo dia o pão do outro dia fica no altar ah irmão pelo amor de Deus trabalhar pelo pão de cada dia pode até nem ter o pão de cada dia pode até o sujeito ter que jejuar na marra eu um dia eu e o Dirceu Miranda jejuamos na marra aqui em Criciúma não tinha o que comer não tinha naquele dia não tinha ué não tem o que comer vamos jejuar não é passar fome oferece para Jesus pronto jejum senhor eu estou em jejum forçado mas estou pois bem e aquele pastor disse para mim isso todo dia o pão do outro dia fica no altar é muito muita pobreza o sujeito está no reino isso já está prometido não leveis sacola não leveis dinheiro com dinheiro sem dinheiro de qualquer jeito Deus supra a nossa necessidade não tem dúvida agora irmãos ministério é graça nós temos a maior de todas as notícias nós temos a notícia de salvação agora o pastor que trabalha sozinho que não compartilha ele vai morrer sozinho e morrer frustrado porque você sabe que hoje estamos tendo grandes frustrações no ministério de muitos muitos estão frustrados não sabem o que fazer porque não aprenderam fazer outra coisa então se eu não sei eu saí de uma marcinaria para ser pregador do evangelho pelo menos ser marcineiro ilustrador eu sei fazer mas se não desse certo se eu não tivesse chamado não teria nenhuma vergonha de voltar tanto é que teve umas duas vezes que eu passei uma semana na casa da minha mãe lá em Getulina e quando o meu ex-patrão sabia que eu estava lá ele me chamava ô Josué vem cá eu tenho aqui uns móveis para invernizar já que você está por aqui eu te pago uma ponta por fora e vou lá eu invernizar os móveis qual é o problema agora irmãos Jesus colocou a minha disposição e a sua o Espírito Santo o Espírito Santo é poder o Espírito Santo opera eu não tenho dúvidas de que onde você e eu pisarmos o Senhor está conosco e se Ele está conosco qual é o problema talvez até a gente acumulou muita energia e tenha que fazer alguns jejuns meio forçado é bênção é bênção o resultado virá o mundo está posto no maligno eu tenho dito gente você assiste televisão você escuta esse pessoal famoso cada um mais frustrado do que o outro cada um mais decepcionado do que o outro o mundo já está cansado até do pecado a igreja tem a resposta o evangelho é resposta é paz é alegria é salvação o que nós estamos pregando será que nós estamos acreditando no que pregamos quantos creem que Jesus salva aqui é claro bem alto quantos creem que Jesus ainda cura quantos creem que Ele batiza com o Espírito Santo mesmo dom de línguas milagres maravilhas olha se começar a ficar duro demais sai de casa em casa oferecendo oração tem alguém doente aí eu vou orar Jesus vai curar vai ou não vai vai eu vi um maluco desse não sei nem aonde foi que passaram pra mim o sujeito lá num país que não é cristão muçulmano e ele conversa com a pessoa você está com a doença meus irmãos que coisa impressionante ele ora na rua o sujeito já melhora já leva ele pra casa pra orar pro resto da família esse Jesus continua sendo o mesmo ontem hoje e para sempre não tem porta fechada agora se esses exclamarem calarem as pedras vão clamar não deixa as pedras clamarem nós temos a mensagem nós temos a resposta a igreja do evangelho quadrangular não é cópia não é fruto de divisão nós lembramos disso eu assisti a tenda em 54 em Lins 1954 ganhamos ou seja quadrangular ganhou muitos líderes que não conheciam o Espírito Santo e lá naquela igreja de Lins que tinha a congregação metodista de Getulina saíram quem? Guilherme Rodrigues Pereira Ismael Pereira do Lago Benedito Miguel Jovino Ferreira Costa João Ferreira de Sousa pelo menos oito guia leigo guia leigo é o breiro leigo não é nem credenciado na quadrangular aqueles homens naquela época se tornaram os estreios da igreja no estado de São Paulo depois vieram alguns pastores metodistas Geraldinho dos Santos e mais uns três depois no Paraná a família de Presbiteriano dos Castros que a dona Nair foi curada de câncer e toda a família levou a quadrangular para Curitiba Ismael foi lá para Santa o pastor Mariano abriu Joinville Ismael foi ser pastor em Joinville e a igreja foi se multiplicando no Rio de Janeiro os Suetes também presbiterianos ela começou com obreiros que não eram poucos pastores que foram batizados com o Espírito Santo porque não eram pentecostais mas o grande crescimento dessa igreja começou a acontecer lá pelos anos 61 62 3 68 69 69 quando a a juventude quadrangular começou a se tornar obreira agora parou parou por quê por quê ah pastor ninguém mais quer nada todo mundo quer ser pastor é uma glória ser pastor é privilégio ser pastor é benção é benção ser pastor é e pastora é ser representante de Jesus Cristo não é emprego não é emprego talvez alguns estão frustrados porque pensou que entrar no ministério para se dar bem não mas lá onde eu estava eu ganhava mais então meu querido você não foi se tem alguém aqui assim você não foi chamado volta para lá correndo não atrapalha o reino de Deus não atrapalha porque olha a história que eu mencionei rapidamente daquele cidadão lá o João aleluia analfabeto construiu o ministério sem saber ler e assim é hoje então vamos falar não sei quantos minutos eu tenho perdi aqui o meu tempo se alguém tiver passa para mim aqui é nós estamos vivendo o melhor momento da igreja por que melhor momento da igreja pode ser que em algum lugar não esteja mas eu digo que é o melhor momento da igreja porque a igreja do evangelho quadrangular é uma mãe ninguém consegue me atrapalhar ninguém consegue te atrapalhar eu tenho certeza que se tiver alguém o superintendente ah mas é que o senhor não conhece o meu superintendente o seu superintendente deve ser uma bênção eu penso o conselho só escolhe bênçãos para ser superintendente se o teu superintendente está querendo te atrapalhar cresça a sua igreja porque ninguém vai mexer numa igreja que está em crescimento ainda mais hoje que nós estamos vivendo a época aquilo que acontecia nos Estados Unidos há 30 40 anos atrás qualquer pastor que arranja 100 membros ele quer ficar independente a igreja quadrangular não atrapalha ninguém de crescer nunca atrapalhou vai em frente agora meus irmãos porque que nós perdemos muita gente a nossa palavra hoje aqui é sobre célula crescimento multiplicação ouvimos aí o pastor Elton uma igreja poderosa e célula catalão goiás e tantas outras pastor Lorival Pereira deve estar por aqui uma igreja extraordinária em Belém pastor Pedro Tavares igrejas grandes nós temos na metropolitana de Belém mais de 10 igrejas com mais de mil pessoas por que? célula é deixar o povo crescer se eu não cresço aqui eu vou crescer em outro lugar você sabe que cada semana está abrindo uma comunidade diferente cada semana está chegando alguém querendo pegar um obreiro por que não deixar os nossos trabalharem? eu falei há pouco vamos consagrar a obreiro agora na convenção de outubro um irmão que vai estar com 89 anos e um mês ah pastor mas qual é o potencial desse irmão? eu tenho certeza que ele já ganhou uns 40 ou 50 mais novos do que ele ele já está multiplicado não é? ele já está multiplicado ele não vai se multiplicar mas tem uma coisa se a pessoa ganhar uma uma alma e torná-la um obreiro estou olhando aqui para o Parisotto quem é que ganhou o Parisotto para Jesus? Romildo de Oliveira com todas as doidices que ele fazia que eu conheço é meu irmão eu que levei ele para o sul eu conheci ele no Mato Grosso ele é filho de Ponta Porã já está no céu a esposa dele é uma benção mas quantos pastores estão hoje na igreja quadrangular com o DNA do Romildo DNA do Romildo direto que ele ganhou e DNA dele através do Parisotto e de outros que ele ganhou que ele ganhou para Jesus gente não tenha medo de deixar o povo crescer deixa o povo crescer forme líderes forme líderes e na célula quantos por cento de uma igreja tem cargos na igreja na igreja antiga no modelo antigo até nosso que é uma cópia do metodismo o nosso estatuto a nossa administração é metodista os nossos pais aqui no Brasil Geraldino e Gessé e tantos outros eram metodistas eles que elaboraram o estatuto nada é com o Tavares nada nenhum problema nossa administração é boa aí nesse estilo de administração grupos missionários sede escola dominical quantos por cento da igreja se mobilizam 20 que é o grupo que não sai da igreja os 8 ou 80 por cento estão flutuando começa a dar serviço para todo mundo e de repente nós vamos ter uma igreja de líderes e tem uma coisa as vezes a igreja de líder confronta o pastor é que tem pastor que não quer ser confrontado a igreja é de quem é minha ou é do povo o que vocês acham hein a igreja é de quem é minha ou é da da membresia que paga despesa que paga o pastor que constrói templo quem é de quem é a igreja é de Jesus Cristo e é do povo eu estou no meio desse povo agora irmão por favor ouça ouça as vezes uma pessoa vai dar um palpitezinho na igreja já é taxada de rebelde não eu quando estava em Lages em 67 eu considero o maior ministério que eu já realizei foi Lages porque eu peguei tem alguém de Lages aqui porque eu abri lá e depois eu tive que voltar para salvar estou encerrando 3 minutos para salvar a igreja e foi duro irmãos no dia 2 de junho vocês sabem do frio de Lages a gente com a tenda eu tive que enrolar a tenda e ir para o salão veio para a igreja um cidadão chamado Anaprigio até o nome do cara era esquisito ele e a esposa dele o camarada dizia quase 2 metros começou a frequentar a igreja e alguém lá da Assembleia de Deus outro do Brasil para Cristo veio me dizer pastor missionário toma cuidado esse cara bateu num pastor da Assembleia lá em Bom Jesus da Serra ele bateu num outro obreiro do Brasil para Cristo ele estava vindo do Brasil para Cristo lá não sei mais aonde o cara era era monstro quero dizer para vocês eu queria ter uns 30 40 irmãos e irmãs como aquela família na igreja homem de Deus homem trabalhador eles a esposa dele fazia um bolinho daquele bolo sabe aquele bolo furadinho no meio que não tem nada só o fubá ali a farinha e trazia na igreja para vender e dava o dinheiro da venda para a igreja durante sábado e domingo ele estava lá trabalhando na construção ele era grande carpinteiro mas por que que lá nos outros lugares não dava certo porque o pastor não pode ter medo do crescimento de ninguém deixa o povo crescer deixa deixa o povo crescer e célula é fábrica de pastor fábrica de repente você tem na sua igreja 150 200 pessoas te ajudando o pastor e a igreja a igreja da pedreira eu tenho 5 igrejas dentro de uma o que que é isso 5 dentro de uma perfeito eu tenho uma rede de adulto grande eu tenho duas redes de jovens que não se combinaram e eu autorizei criar outra e todos trabalhando em prol do que do reino de Deus antes das células a gente tinha mil e poucas pessoas domingo hoje tem 3.500 4 e mais as congregações que foram abertas e continuam multiplicando e eu estou hiperanimado olha uma pessoa animada aqui eu porque eu estou vendo acontecer eu não tenho história para contar lá de Paraguaçu Paulista ou de Ponta Porã posso até contar algumas eu tenho história da semana passada eu tenho algo que aconteceu os batismos que nós estamos fazendo então vamos para frente lá nós temos nós temos uma palavra de ódio que eu quero que você fique em pé para repetir comigo lá a gente diz Pará Quadrangular nós vamos dizer Brasil Quadrangular outra coisa gente eu tenho que dizer isso não tenha medo de ninguém se nós não temos medo do diabo vamos ter medo do superintendente vamos ter medo da polícia vamos ter medo de ah mas o conselho nacional será que o conselho nacional que está aqui só gente séria vai perseguir alguém porque está crescendo a gente pode até ficar eu não sou do conselho nacional mas eu até me aborreço às vezes lá no Pará com gente que não está dando certo os que estão dando certo a gente ora a gente abençoa e a gente diz vai em frente vai em frente vai em frente levante a sua mão comigo eu vou orar daqui a pouquinho mas fala comigo Brasil Quadrangular mais uma vez Brasil Quadrangular agora você vai dizer o seu estado viu o seu estado Minas São Paulo sei aonde fala aí o nome do seu estado Quadrangular mais uma vez e vai ser vai ser não atrapalhe não atrapalhe o Espírito Santo lá na sua igreja não é palavra profética eu estou não está lá está escrito tem grandes pastores porque os cinco ministérios estão na tua igreja o ministério de apóstolo de profeta o ministério de pastor o ministério de evangelista o ministério de mestre está lá na sua igreja deixa o povo crescer fala comigo Brasil Quadrangular Brasil Quadrangular vai acontecer levanta a sua mão nosso Deus e Pai obrigado pela tua palavra pelo teu Espírito Santo porque é o teu Espírito Santo que multiplica a igreja é o teu Espírito Santo que multiplica as células é o teu Espírito Santo que realiza a obra e eu sei que lá naquela pequena igreja naquela pequena congregação o senhor tem algo surpreendente para fazer em nome de Jesus só olha pra mim quem sabe você não batizou no último batismo ou batizará no próximo batismo um Jack Ifor um Billy Graham um Parisotto um Mário de Oliveira quem sabe você não batizou lá uma Maimê McPherson o reino de Deus não tem limite não tudo continua acontecendo em nome de Jesus Shhh